Oi gente, mais um super vídeo no ar, tudo bem com vocês? Eu sou o Cigano Igor. A energia da mesa hoje é a energia de pai Xangô. Coloque três vezes o número sete, a palavra ativa a energia do pai Xangô na sua vida. Quero lembrar vocês que se trata de uma leitura generalizada e intuitiva, pode combinar ou não com a sua realidade, tá bom? Então adapte aí a sua realidade. O nosso tema é Olho Vivo, essa pessoa vai te procurar depois disso. Preste atenção que essa pessoa vai te procurar depois disso, pessoal. Lembrando a vocês também da minha promoção, onde eu respondo cinco perguntinhas por um valor simbólico. Meu WhatsApp, vocês já sabem, é o mais famoso aí da internet. 2198-655-6776. É o único canal que te responde no mesmo dia, tá? Você vai entrar em contato, sua resposta é no mesmo dia. Via gravação de áudio ou gravação de vídeo pelo WhatsApp. Então não perca tempo e venha fazer parte aqui do canal de Cigano Igor. Compartilhando, se inscrevendo, deixando seu like. Você ajuda o crescimento do canal e quem ganha somos todos nós, tá bom? Olho Vivo, pessoal. Depois disso aí, essa pessoa vai te procurar. Eu vou revelar depois do que essa pessoa vai te procurar e quem é essa pessoa, tá bom? Eu tenho sites também, pessoal. Cigano Igor.com.br Lá tem dicas de banho, orações e simpatias testadas e aprovadas, tá? Vale a pena você dar uma corridinha lá e visitar o nosso site. Tá na descrição do vídeo também. Opção 1, o cristal dourado. Opção 2, o cristal da cor roxa. Opção 3, o cristal da cor verde. Olho Vivo, essa pessoa vai te procurar depois disso que eu vou te revelar agora, tá bom? Vamos dar início à nossa tiragem pra você que escolheu. Opção 1, o cristal dourado. Primeiro eu vou ler pra você que já teve relacionamento sério, já foi casado ou casada. Já morou junto, já foi noivo ou noiva. Depois eu vou ler pra quem quer novo amor. Começamos aqui com o Valete de Ouros. O Valete de Ouros fala que essa pessoa que ainda vai te procurar é um ser humano que hoje ele ou ela tem muito medo de perder tudo aquilo que conquistou. O que que ele ou ela conquistou? Conquistou o seu amor quando vocês estavam juntos? Conquistou você. Essa pessoa sabe e sente que você não esqueceu ele ou não esqueceu ela. Vocês ainda estão muito ligados, mesmo estando distante. Essa pessoa suga suas energias, essa pessoa é um ser humano que acaba, mesmo não estando com você, se envolvendo com você e prendendo você. Por que isso? Porque a ligação de vocês é uma ligação de vidas passadas, tá? Por isso que não é tão fácil pra você esquecer essa pessoa. Muito menos ele te esquecer. Essa pessoa aqui pretende, tá? Dar um reviravolta nessa situação. O que seria isso? Hoje vocês podem estar sem comunicação, não estar se falando de forma nenhuma, ou até mesmo bloqueado ou bloqueada, devem estar aí tristes um com o outro. Porém, aqui fala de uma estabilidade, de um reviravolta nessa situação que vai sim beneficiar você e vocês vão voltar a se falar. O que que acontece aqui? Essa pessoa nutre amor por você, tem desejos por você ainda e tem como objetivo mudar essa situação. Já planeje alguma coisa pra poder vir até você. Essa pessoa quer se aproximar de você. E vai fazer isso, tá? No curto prazo de tempo. Por que no curto prazo de tempo? Porque essa pessoa não se imagina mais permanecer longe de você. Então, pra muitos de vocês, essa pessoa vai se reaproximar, vai acabar com esse afastamento, vai trazer uma mudança nessa situação de afastamento. O nove de copas fala que essa pessoa aqui vem sonhando com você, vem desejando você e tem como intuito arriscar se aproximar. Por quê? Essa pessoa sente desejo, sente amor e essa pessoa acredita muito que vai ser recompensado depois de se esforçar a corrigir essa situação. Ou seja, essa pessoa acredita que você ainda ame ele ou ame ela, tá? Então, essa pessoa vai agir com honestidade, vai querer uma harmonia com você, buscando ter felicidade, demonstrando paixão e demonstrando desejo. Muitos de vocês vão ser surpreendidos com essa pessoa nos próximos dias aí. O seis de copas fala de uma saudade, uma recordação que essa pessoa vem tendo com você. Esse ser humano não consegue te esquecer. Essa pessoa se lamenta muito pela atitude que tomou, sente saudade e por isso vai se movimentar buscando uma harmonia. Está arrependido ou arrependida pelo que fez, tá? O cinco de ouros fala o quê? Fala do arrependimento de ter se separado de você. E hoje essa pessoa chora pelo leite derramado. Por isso que vai se posicionar para tentar acabar com essa situação que levou vocês a se separarem, a se afastarem, tá? O dez de ouros é uma carta que fala que essa pessoa sente falta da família que vocês tinham ou dos planos familiares que vocês faziam. Muitos de vocês faziam planos familiares, vinham fazendo projetos de família, de estar juntos, e essa pessoa sente a falta disso. Por isso esse ser humano aí vai se esforçar para poder reverter essa situação, para a maioria de vocês. O dez de espadas fala de uma finalização do que houve entre vocês, que vai ser resolvida, tá? Essa finalização aí, algo vai acontecer para trazer um reviravolta nessa situação. Em outros casos, para você que sabe que essa pessoa tem alguém, essa pessoa está finalizando ou vai finalizar um relacionamento para poder correr atrás de você. Por quê? Porque essa pessoa gosta de você, tem desejo por você, e vem fazendo planos para isso, tá? Tá com mais compreensão das coisas, vai buscar um equilíbrio para corrigir o que fez com que vocês se afastassem. Você vai ter uma vitória parcial, vindo da parte dessa pessoa. Essa pessoa hoje entende o que acabou com o relacionamento de vocês. Foi terceiras pessoas, pessoas que se meteram demais, e essa pessoa hoje vai agir com maturidade, e vai correr atrás do sonho, do que ele deseja, do que ela deseja, que é essa aproximação com você. Curto prazo de tempo, essa situação de vocês se resolve. Pra você que já foi casado ou casada, ou já morou junto, ou já foi noiva ou noiva, cada caso é um caso, tá pessoal? Agora vamos ler pra você que está no relacionamento, não, pra você que está querendo o relacionamento com alguém, está conhecendo alguém, ou já conhece, você quer um novo amor. Essa pessoa vai te procurar, essa pessoa que você estava conhecendo vai te procurar. Esse ser humano hoje vibra uma energia de estabilidade com você, uma energia de oferecer estabilidade, oferecer aí, demonstrar paixão, demonstrar desejo. Eu vejo essa pessoa mais decidida ou mais decidida a levar a sério o que está sentindo por você, o que está desejando por você. E aqui, o que é falado? Essa pessoa tem como objetivo entrar na sua vida. Essa pessoa quer te conquistar, essa pessoa quer realmente que vocês possam ter êxito juntos. Essa pessoa acredita que o envolvimento de vocês naturalmente daria muito certo, porque a felicidade reinaria. Essa pessoa acredita muito na possibilidade de vocês viverem um relacionamento com estabilidade, com o amor, um relacionamento verdadeiro. Essa pessoa fica esperando as suas mensagens, fica esperando que algum tipo de notícia é sua. Esse ser humano, ele ou ela vai agir porque não quer se arrepender de não ter tentado um relacionamento com você, porque está muito afim de ficar com você. Mas não é só ficar, gente. A ideia dessa pessoa é ter um relacionamento sério, é ter uma chance de ser o seu novo amor. Essa pessoa acredita muito que vocês possam ter uma estrutura que vai deixar muita gente com inveja. Vocês são pessoas bonitas, são pessoas atraentes, e esse ser humano quer esse envolvimento com você. Essa pessoa acredita muito nessa possibilidade. E o pai Xangô fala que essa pessoa vai te procurar, tá? Já planeja isso. Ou essa pessoa terminou alguma coisa com alguém, ou está terminando, para poder ficar livre e desimpedida ou desimpedida para você. Vejo aí planos que essa pessoa tem que vai colocar em prática, que vai trazer um relacionamento para vocês. Vocês vão conversar sobre relacionamento nos próximos dias aí. A espiritualidade manda te dizer isso, tá? Você vai ser agraciado ou agraciada com o relacionamento. Para você, meu amigo ou minha amiga, essa foi a tiragem do pai Xangô para você. Essa pessoa vai te procurar, tá? Pode ter certeza. Vou revelar agora as iniciais do nome, do sobrenome, ou do possível apelido dessa pessoa. Mas não esquece de compartilhar e se inscrever e deixar o like. Seu like ajuda o crescimento do canal. Primeira letra do nome, sobrenome e do apelido dessa pessoa. Caso a letra não combine, não quer dizer que a tiragem não seja para você. É apenas uma leitura para muitas pessoas. Primeira letra, temos a letra O. Segunda letra, temos a letra Q. Terceira letra, uma letra F. Quarta letra, uma letra Z. Quinta letra, uma letra W. E a sexta e última letra de hoje, a letra Y, do nome, do sobrenome, do apelido dessa pessoa aí que vai te procurar decidida, decidida. Muito bom, hein? Quem gostou, compartilha esse vídeo, se inscreva no canal. Coloque três vezes o número sete, a palavra ativar. Ative a energia do pai Xangô na sua vida. Que a justiça seja feita, que a felicidade venha. Eu sou o Cigano Igor. Participe da minha promoção, onde eu respondo cinco perguntinhas por um valor simbólico. Meu WhatsApp é o 2198-655-6776. A resposta é dada por gravação de áudio ou gravação de vídeo pelo WhatsApp. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa. Resposta é no mesmo dia, respondendo você aí. É o único canal que responde no mesmo dia. O nosso tema é olho vivo. Essa pessoa vai te procurar depois disso que eu vou te contar. Para você que escolheu o cristal da cor roxa. Primeiro eu vou ler para você que já teve relacionamento com essa pessoa sério, já foi casado ou casada, já morou junto, já foi noiva ou noiva. E depois eu vou ler para quem quer novo amor. Começamos aqui com o 4 de Paus para você que já teve relacionamento sério com essa pessoa. O 4 de Paus fala que essa pessoa hoje tem desejo de te procurar para vocês viverem momentos felizes. simplesmente isso. É uma pessoa que eu vejo através da espiritualidade você sendo recompensada ou recompensado depois de muito esforço. A espiritualidade fala para você que vem alegrias merecidas. Ou seja, você é uma pessoa que você é considerada uma pessoa boa. E por você ser uma pessoa boa, a espiritualidade acredita que chegou a hora de você viver a sua felicidade. Então por isso vem a recompensa, vem alegrias merecidas. E se você tem como objetivo que essa pessoa volte para a sua vida, Pai Xangô está falando que isso vai ser feito. Por quê? É um merecimento seu. Por isso a espiritualidade vai te dar esse presente. harmonia total chegando entendimentos e resoluções dos problemas que vocês tiveram. Pai Xangô trazendo para você uma possível declaração dessa pessoa aonde vai trazer bastante alegria vai te deixar bem feliz. É uma pessoa que hoje te vigia, é uma pessoa que tem um desejo de renovar as coisas com você e tem esperança que você vai aceitar. A espiritualidade manda te dizer também o seguinte, longe de você essa pessoa estava levando a vida de forma errada, as coisas não andaram certa, por quê? Você é o alicerce dessa pessoa, você é a pessoa que dá a energia, dá a estrutura, você é a pessoa que cuida desse ser humano. e você faz falta, por quê? Essa pessoa pode até estar com alguém ou estava com alguém, mas a pessoa que estava com esse ser humano não era igual você, não completava ela ou ele como você completa. Você é um ser humano único, tá? E essa pessoa vai te falar isso. Vem aí uma conversa entre vocês com bastante verdade, com bastante consciência e depois dessa conversa justiça sendo feita na sua vida e você tendo o que é seu por merecimento. O que é seu por merecimento? Esse relacionamento que você tanto se esforçou para dar certo. A espiritualidade trazendo para você esse relacionamento, você vivenciando essa história de amor. Eu vejo essa pessoa aqui querendo uma mudança para a vida dele ou para a vida dela. E a mudança é a você. Essa pessoa vem trazendo uma novidade para você. Eu vejo essa pessoa conversando com você, te pedindo desculpa, perdão, e vejo o relacionamento de vocês se encaminhando para um entendimento, tá, gente? Essa pessoa hoje, exala, manifesta uma energia de arrependimento total por ter se afastado de você. É uma pessoa que precisou passar por isso para poder te valorizar, para poder ter certeza do que quer. essa pessoa aqui, eu vejo esse ser humano hoje tendo auxílio de alguém ou até mesmo de algum espírito de alguma entidade. Cada caso é um caso aqui. Mas fato é que essa pessoa hoje passou por um momento de reflexão, sabe o que quer e o que deseja e não vai medir esforço para atingir esse objetivo. E o 5 de ouros fala que todo sofrimento, tristeza que você passou vai ficar para trás e você está preste a reviver o relacionamento da forma que você merece. Porque, de novo, eu comecei falando que você é uma pessoa boa e vou terminar falando que você é uma boa pessoa. É o que o pai chegou, manda te dizer. Se você acredita, coloque 3 vezes o número 7 e a palavra ativar. Agora eu vou fazer a leitura para você que está conhecendo alguém ou já conhece, mas nunca teve nada com essa pessoa. Um possível novo amor, tá? O 4 de paus fala para a gente o seguinte, essa pessoa que você está conhecendo ou já conhece, faz planos reais de estabilidade de momentos felizes com você. O que seria isso? Essa pessoa quer investir em você. Essa pessoa quer que essa amizade saia da amizade e vire relacionamento sério. Essa pessoa hoje vê em você total possibilidade para viver um relacionamento. Te acha uma pessoa interessante, te acha uma pessoa legal, te acha uma pessoa amiga ou amigo, te acha um parceiro. Palavra essa que vem como prioridade, parceria. Então, é uma pessoa que está encantada ou encantada com você, com o seu jeito de ser e tem como objetivo investir em você, acreditando que pode ser o melhor para vocês. Essa pessoa aqui, vocês vão viver um relacionamento completo, tá? Essa pessoa está querendo viver um relacionamento com você, não vai medir esforço para que isso seja concretizado. Vêm declarações aí para você de relacionamento, vêm declarações de amor. Essa pessoa vive uma boa fase, essa pessoa vem trazendo iluminação, vem radiando energia boa na sua vida. Após uma conversa, vocês vão iniciar um relacionamento. Conversa essa verdadeira com honestidade, conversa essa que vai trazer clareza para vocês, vai trazer uma visão totalmente diferente. Aí você vai entender que essa pessoa é uma pessoa verdadeira, uma pessoa transparente, uma pessoa que você pode lidar com verdade. Isso é muito bom. Pessoa confiável, tá, gente? Após essa conversa, haverá esse acerto e vocês vão iniciar um relacionamento. O 4 de Copas fala que a sua vida vai ter uma grande oportunidade de mudança. Chegou o momento que você tanto queria, só cuidado para você não se arrepender depois caso você não aproveite, tá? Cada caso é um caso, é uma consulta geral, tá, gente? Então a espiritualidade fala que você vai ficar em dúvida se investe ou não, mas pensa com carinho, só você sabe a decisão que você vai tomar. Para algumas pessoas vai dar muito certo esse relacionamento. O 8 de Espadas fala que toda a tristeza, toda a energia de traição, toda a satiação que você passou, todo o sofrimento, toda a dor saíram da sua vida. Tá, agora você está preparado ou preparada para vivenciar a felicidade. você vai pegar a tristeza e vai jogar fora o que o Pai Xangô está dizendo. Se você gostou, coloque 3 vezes o número 7 e a palavra ativar, ativa a energia do Pai Xangô na sua vida. Vou revelar para vocês as possíveis 6 letras do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa. Eu sou o Cigano Igor, pessoal. E você, quem é? Fala para mim. Escreve aí nos comentários da onde você está falando, qual cidade, qual bairro. Lembrando que se a letra não combinar não quer dizer que a tiragem não seja para você, tá? As cartas, as letras é só uma maneira que eu encontrei de tentar encaixar ainda mais o jogo a sua realidade. Primeira letra do Meliante. Primeira letra dessa pessoa, letra R. Segunda letra, letra N. Terceira letra, temos a letra M. Quarta letra, letra K. Quinta letra, temos a letra D. Sexta e última letra, a letra S, do nome e sobrenome do apelido dessa pessoa que vai te procurar. Você vai viver um relacionamento logo, logo aí, achou? Compartilhe esse vídeo, se inscreva, deixe o seu like, ative o sininho ou você vai ficar solteiro até o final do ano. Vamos lá para você que escolheu o cristal verde, participe da minha promoção de Eu Respondo 5 Perguntas por um valor simbólico. Meu WhatsApp é o 2198-655-6776. É o único canal que responde no mesmo dia. Resposta é essa, via gravação de áudio ou gravação de vídeo pelo WhatsApp, ok? Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa. Para você que escolheu o cristal verde, olho vivo, essa pessoa vai te procurar depois disso que eu vou te falar agora. Eu sou o Cigano Igor, gratidão por você estar aqui. Primeiro eu vou ler para você que já teve relacionamento sério com essa pessoa. Já foi casado, casada, já morou junto, já foi noivo, noiva. Depois eu vou ler para quem quer novo amor, fica no vídeo. 6 de espadas fala que essa pessoa que vai te procurar é um ser humano que hoje, longe de você, essa pessoa está mal. Mal, mal, mal. Esse ser humano aqui hoje quer trazer uma reparação para o relacionamento de vocês, quer voltar a se relacionar com você, quer acabar com esse afastamento. Muitos de vocês estão afastados, distanciados, bloqueados, mas vou te adiantar aqui, Pai Xangô está dizendo que é um afastamento pela mente, tá? Não é por falta de sentimento, não. Alguns casos foi magia que separou vocês, outros casos foi burrice mesmo nessa pessoa, mas hoje já tem o arrependimento, já carrega essa energia forte aqui. O 2 de espadas fala o que pra gente? Que essa pessoa hoje está cheia de ferida no coração ou sabe que feriu o seu coração, tá gente? Esse ser humano aqui hoje vai buscar equilibrar essa situação, está com confiança, está com muita confiança que se te procurar e abrir o coração você vai aceitar ouvir e vai de repente acabar com esse afastamento, com os obstáculos que está trazendo pra vocês esse afastamento. É um ser humano que hoje, hoje, sabe que te fez sofrer, carrega um arrependimento grande por isso, tá gente? E o 9 de copas fala que essa pessoa vem sonhando com você, você reparou que ultimamente você tem pensado mais nessa pessoa? É porque esse Exu está pensando em você também, essa pessoa aqui hoje vem tendo muita ambição, vem sonhando com você, vem querendo ter encontros íntimos, vem te desejando. Por quê? Porque tem paixão, tem amor e tem desejo, mesmo estando longe de você. O ar de copas é claro aqui, gente, esse ser humano aqui vai te procurar querendo uma reconciliação, querendo curar os problemas que vocês tiveram, te trazendo algum tipo de abundância, se envolvendo com você, logicamente, se você quiser. Essa pessoa vem como quem não quer nada, vem querendo a sua amizade, dessa amizade vai buscar esse algo a mais, algo a mais no relacionamento de vocês. Por quê? Essa pessoa te ama, entendeu? Só é um ogro ou uma ogra, mas te ama e está acordando para a vida, tá? conseguindo entender que sem você tudo fica pior, sem você dói mais o distanciamento, sem você essa pessoa não fica bem. Por isso que essa pessoa vê em você total possibilidade para resgatar o desejo de construir a família ou resgatar a família. Essa pessoa aqui, gente, vai te ofertar amor, vai se comunicar com você demonstrando sentimentos, vai tentar te seduzir, vai demonstrar que está muito apaixonado, que sentiu sua falta e vai se declarar. Curto prazo de tempo, a maioria de vocês que está vendo esse vídeo vai receber uma declaração dessa pessoa. Aí tem gente no vídeo que fala, mas comigo nunca acontece e nem vai acontecer. Enquanto você tiver negatividade na tua mente, você não vai conseguir. Pra quem acredita, pra quem tem fé, garanto que a espiritualidade trabalha. Essa pessoa vai ser sua ou vai ser seu. Por quê? Porque também você jogou praguinha na pessoa, né, meu amorzinho? Você falou, não vai ser feliz comigo, não vai ser com mais ninguém, pereré, 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 fez algum trenzinho aí, simpatia, oração, sei que esse chute está sofrendo pra caramba, não tira você da cabeça e vai voltar pra mostrar pra você que te ama. Agora eu vou ler pra você que está conhecendo alguém ou já conhece, mas nunca teve relacionamento com essa pessoa. O Seis de Espadas fala que essa pessoa que você está conhecendo é um ser humano que às vezes parece que está distante, parece que não quer nada, fica nesse nessa enrolação danada, né, muito aérea essa pessoa, só que esse ser humano ele não gosta de demonstrar, ele ou ela não gosta de demonstrar sentimentos. Mas à medida que você parar de ficar vibrando energia de ansiedade, essa pessoa vai achar o caminho e vai rapidinho se movimentar destravando a situação de vocês. Por quê? Porque essa pessoa quer investir em você sim, isso é fato. Vem aí encontros pra vocês, vocês vão sair, vai ter encontro íntimo pra quem quer ter encontro íntimo, vem satisfação amorosa, depois dessa satisfação amorosa vejo vocês concretizando aí um relacionamento, iniciando um relacionamento. O que que acontece aqui? Essa pessoa gosta de você, tá interessada, mas é uma pessoa meio cautelosa, faz tudo devagarzinho, tipo assim, calma, calma, aquelas coisinhas, essa pessoa vai iniciar um relacionamento com você. Por quê? Quando essa pessoa gosta, nossa senhora, é uma pessoa que não mede esforço, entendeu? Por isso que essa pessoa age devagarzinho, já sofreu muito, vai agir com cautela, mas vai se entregar nesse relacionamento. Não demora, tá gente? Vem declaração de amor, aí vem uma boa fase pra vocês, vem alegrias. Esse ser humano vai investir em você nos próximos dias, vai tomar uma decisão. O três de espadas fala que essa pessoa que hoje tá com mais clareza, sabe o que quer, vai fazer a escolha e a escolha é você. Eu vejo vocês tendo uma guinada e iniciando um relacionamento curto prazo de tempo, tá? Essa pessoa aqui tá sendo influenciada por alguém pra poder ir devagar. Só que essa pessoa não vai ficar indo devagar que não consegue mais, tá? Agora essa pessoa vai buscar esse envolvimento. Se você gostou, coloque três vezes o número sete a palavra ativar. A ativa a energia do pai Xangô na sua vida. Vou revelar pra vocês possíveis seis letras do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa. Primeira letra, letra P. Compartilha esse vídeo e se inscreva no canal e fica solteiro o resto da vida, hein, Xô? Primeira letra P, segunda letra, letra G, terceira letra, letra H, quarta letra, letra C, quinta letra, temos a letra L, sexta e última letra de hoje, a letra B, do nome e sobrenome do apelido. Eu sou o Cigano Igor, eu desejo pra sua vida bênçãos. Eu abençoo a sua vida hoje, amanhã, sempre. Seja qual for o problema que você tenha, eu abençoo a sua vida. Você vai ser feliz, a felicidade é pra você. se você quer a cura, que o meu Cigano Iago cure você. Se você quer amor, que a Dona Maria Padilha traga amor pra você. Gratidão a todos, fique com Deus.